O que é a Igreja do Véu? A Congregação Cristã no Brasil, também conhecida como Igreja do Véu, é uma igreja que foi fundada no Brasil no ano de 1910 por um missionário italiano chamado Luiz Francescon e tem suas raízes na doutrina pentecostal, enfatizando a experiência do Espírito Santo, a cura divina, a importância da conversão pessoal e uma abordagem conservadora em relação à doutrina e práticas religiosas. Cada congregação é autônoma e governada por anciãos locais, chamados de anciãos consagrados. As reuniões são geralmente simples, centradas na leitura da Bíblia, cânticos, congregacionais e pregação. A Igreja mantém práticas tradicionais, como o batismo por imersão, a ceia do Senhor e a ênfase na santificação pessoal. Sua liturgia é marcada pela espontaneidade nos cânticos e orações, permitindo uma participação ativa dos membros durante as reuniões. Ao longo dos anos, a congregação cristã no Brasil cresceu significativamente e tem uma presença expressiva em várias regiões do país, mantendo sua ênfase na espiritualidade pessoal, na busca por uma vida cristã piedosa e na valorização da experiência religiosa direta com o divino. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti